Oi gente, hoje eu vou gravar pra vocês um vídeo fazendo as compras E vou mostrar pra vocês como a gente faz as compras aqui na Itália de supermercado Então não vai ser um vlog, é um vlog supermercado Então a gente traz a sacola, primeira coisa É, é uma sacola de gelo essa Pra as coisas frias, geladas, congeladas, né Porque aqui na Itália se paga pela sacola Então tipo, custa 5 centavos cada sacola E a sacola é super rádica porque eles fazem pra preservar o ambiente, essas coisas Então é uma coisa boa pra vocês saberem que no Brasil não é assim, né É verdade Então a gente traz a sacola Então agora eu vou, a gente tá no supermercado que se chama Ecerumba Aqui E aí eu vou mostrando pra vocês as coisas Tchau, tchau Então a gente pega o carrinho pra fazer as compras Tem que colocar um euro no carrinho pra você poder tirar aqui essa corda Então coloca a moeda de um euro Tem alguns que é dois, esse aqui é um Aí é só puxar aqui e tira o carrinho Então também tem o cartão que esse aqui do supermercado se chama Ecerumba É o cartão que se fala Tessera, que tem desconto Então se você tiver esse cartão, você tem desconto na compra E você junta pontos que você pode pegar Eu peguei mesmo a minha chapinha de cabelo com os pontos Ou você pode pegar bilhete pro cinema de graça E eu também já peguei bilhete pro cinema Então estamos chegando Supermercado Auri colocou o carrinho, deixou o carrinho lá embaixo pra pegar outro aqui Porque aquele lá tava quebrado Tem supermercado aqui, é bem legal porque ele vende Tem a perfumaria E se tu guarda os pontos Se você vai guardando os pontos, você pode pegar um monte de coisa, tá vendo? Aqui é o meu filme de consumo, gente Esse aqui de áureo Então a mulher tava enchendo o saco ali porque eu tava filmando Mas eu vou filmar do mesmo jeito Então vou pegar aqui outro carrinho Então já entrando aqui tem a parte das frutas e verduras Que a gente começa por aqui pegando as frutas e verduras Então aqui fica todas as saladas Porque as saladas aqui, gente, são assim, de saquinho, ó Então tem vários tipos De cenoura Saladinhas com queijo Tem vários tipos de salada Nessa parte aqui tem as angúrias, né? As melancias E aqui nessa outra parte tem outras frutas Melan, maçã, tem várias coisas Também tem coisa aqui de plantas, né? De flores E as agendas? Agendas da Star Wars, 10 euros custa E, gente, fica as partes dos iogurtes Tá difícil filmar porque tá cheio de gente hoje que controla Então vamos pegar o iogurte Activia Também Custa R$3,98 Uma confecção de seis Agora vamos à procura de vinagre Vinagre custa R$0,99 Vinagre de vinho branco Então agora a gente vai pegar o óleo A gente traz a listinha A gente traz a lista das coisas que a gente tem que comprar Porque assim fica mais fácil, né? Comprar só o que tá faltando e não comprar besteira Pra não gastar muito dinheiro Então a gente pegou esse óleo aqui, gente Que é muito bom R$4,29 Custa Aqui tem os salames Custa R$3,49 Esses aqui De euros, né? Aqueles ali, 10 euros Depende do salame Olha, gente Essa é de que, gente? É crema de leite que você coloca no café da manhã pra tomar Coloca dentro do café, então Eu achei bem interessante, né? Eu preço, olha, um euro Um euro, bem barato Só que não vou pegar ele porque tem muita gordura, gente 10% de gordura é muita, gente Gente, esse iogurte aqui no Brasil tem Ele é muito bom Provem É muito delicioso esse iogurte E é grego Ele é 0% de gordura Então pra você que faz dieta É indicadíssimo R$0,79 Custa Então, gente A gente vai fazer mini compras hoje Não muito compras Agora de arroz, gente A gente compra o arroz Tipo do Brasil E o que a gente gosta muito É esse aqui Eu vou mostrar pra vocês Tem vários chips aqui Pra fazer risoto De vários tipos Então a gente usa esse aqui Custa um euro, um quilo Café aqui na Itália é muito caro Principalmente essa marca aqui Que é a melhor Chama na Barça Custa R$5,39 Dois pacotinhos Até R$6,00, né? Depende Então de café, gente Pegamos esse aqui Da marca Ecelunga R$3,99 Então gente, acabamos de fazer as compras Agora vamos passar no caixa E é isso Então foi bem rapidíssimo O vídeo pra mostrar pra vocês Como é que é as coisas aqui Tinha outras coisas também Pra explicar Mas Infelizmente não vai dar Porque o povo fica olhando E não deixa a gente fazer Não pode filmar, né? Então é isso, gente Agora eu vou pagar Depois eu falo pra vocês Quanto deu o total Então gente, as compras Deu 30 euros Foi pouca coisa que a gente comprou Só que tava precisando em casa Que tava faltando mesmo E outra coisa que eu não falei pra vocês Quando eu passo no caixa Eles não colocam na sacola Então a gente mesmo que tem que colocar Então se você fazer uma compra enorme Você tem que correr e colocar tudo na sacola Porque chega outra pessoa e mistura todas as coisas Então gente, é isso Essas foram as nossas comprinhas Agora a gente vai pra casa Guardar as coisas E é isso Se vocês gostaram dos vídeos das comprinhas Só clica em gostei E escrever o que vocês querem ver aqui da Itália Que eu mostro pra vocês Beijos E até o próximo vídeo